Vem baga a lenha, rojão, traz a lenha tudo, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de colô, é curtir o verão. Vem baga a lenha, rojão, traz a senha tudo, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de colô, é curtir o verão. Vem baga a lenha, rojão, traz a senha tudo, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de colô, é curtir o verão. Vem baga o dia, rojão, traz a senha tudo, vem fazer a maçã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL